Obrigado, querida. É só daquela moça ali, tá? Isso. Próximo. Tudo bem? Eu vim vacinar. Mas você é de algum grupo de risco? É profissional de saúde? Ah, não, não. Nenhum, nem outro, não. E tá, porque atualmente, na sua idade, só pode vacinar se for de um desses grupos. Oh, querida. Que graça. Obrigada. Mas eu tenho 43, tá? Ah, tá, tá. Tá bom. Dá licença, querida. Olha só, meu nome é Yolanda. Yolanda em homenagem ao personagem de Oana Fondense Days. Você conhece alguém com menos de 40 que se chama Yolanda? Por favor, né? Isso não quer dizer nada, porque eu conheço um moleque que se chama Gregório. E ele, por acaso, tem foto na plateia do Procopio Ferreira, com elenco original de estar debaixo? Aqui, ó, eu e Bamaia de Leusa, juntinhos. Tá, moça, me presta o seu RG. Deixa eu ver uma coisa. Aqui, meu amor, não é você nessa foto, né? Ó, querida, isso aqui foi antes da harmonização facial, do lifting, que não é invasivo, mas você tem razão. Se fizer antes de 50 anos, fica um resultado mais natural. Até eu agradeço o elogio. Querida, tá muito difícil acreditar nessa tua história. Olha aqui, menino, você não tá entendendo. Eu dancei lambada cantando Adocica na minha festa de 15 anos. Fui pra Porto Seguro dançar a boquinha da garrafa. Quando o Chan se chamava Companhia do Pagode. Eu tenho camiseta escrita Hard Rock Café e pochete da P. Os meus sobrinhos contam as histórias dele pra mim e eu falo, é complicado. Isso quer dizer nada. Hoje em dia tá na moda esse negócio de ser cringe. Meu amor, cringe a minha certidão de nascimento, né? Olha aqui meu pelo branco no nariz, tá vendo? Tá, 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 tá. Pelo no nariz revela mais idade do que teste de carbono 14. Eu sou da época que a gente fazia cinzeiro de argila na escola pra dar pros pais fumarem no avião. Você lembra o que que é isso? É filha, eu não nasci onde? Você não parece nem perto da cidade. Você já bateu uma pra professora Helena? Oi? A professora Helena do carrossel, você já bateu uma ou não bateu? Acho que já. Então, ela tá com 56 anos agora, querido. 56. O tempo passou, né? Eu sou da época que tapava cariel com amálgama. Tá, 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 não precisa. Tá tudo cinta, tudo cinta. Não pode isso, para, não precisa. Eu passava mercúrio-crono no cotovelo nas feridas, ardia demais. Agrotoxi DTT, a gente salpicava na salada como se fosse azeite. A gente comia tudo, eu tenho até uma deformação aqui na perna e decorrecia desse. Vai, 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 moça, pode ir, pelo amor de Deus. Obrigada. Sai da minha frente, perno. Próximo. Boa tarde. Pois não? Tô grávida, pô. Tá vendo, não? É. Filha, não tô achando minha identidade. Você viu meu RG por aí? Ih, mãe, nem vi, não.